E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para a segunda rodada da Copa dos Youtubers. Mano, a primeira já foi top e essa segunda vai ser melhor ainda, tenho certeza que daqui pra frente vai ter só jogadaça, galera. Só jogão, só jogão. E hoje, nada mais, nada menos que o nosso parceiro Black Will. Mano, Black joga demais, um dos melhores jogadores aí de PES Mobile, de PES não, né? De eFootball, né? A gente tá acostumado com PES, né, cara? Ainda tá na mente, ainda tá na mente, tá na mente. E, mano, hoje a gente vai analisar aqui a nossa partida, lembrando que não precisa sair desse vídeo aqui pra você ir lá no canal do Black. É uma partida aqui no meu canal e uma partida lá no canal do Black. Quando terminar essa daqui, você vai ser redirecionado já pro canal do Black, já pro vídeo posterior, beleza? Então não precisa sair daqui que eu vou redirecionar vocês, tá bom? Bom, a gente vai analisar aqui, já comenta quanto você acha que deu o placar, Negrete, você perdeu, você ganhou, você ganhou de 1x0. Vai, já comenta aí antes de começar, senão não vai valer a pena, hein? Beleza? Então já vou botar aqui pra atorar a bagaça e vamos analisar essa partida. Mano, foi uma partidaça, foi uma partidaça. O Black joga muito, joga muito mesmo. Aqui é meu time, né? Meu time aí, como vocês estão vendo ali, é o Romário, igual na última partida, é o meu capitão. Estou arrumando aqui a minha equipe, né, cara? Deveria ter feito isso já no começo, né? Mas, né, vocês estão ligados, né? Aquela correria de ar, a gente não consegue fazer tudo. Então tá aí, ó, eu tô montando meu time legalzinho, quem que cobra escanteio, quem que vai ser o capitão, tudo certo. Então meu time ali tem o João Félix, Messi e agora a gente vai ver o time do Black Will e olha só que timaço, meu parceiro. Caralho! Meu amigo, Salah 100, mano, Mbappé 100, Ronaldinho, Messi, jogo, mano, jogo, mano, que time, mano, que timaço do Black Will. Mano, qual que era a minha estratégia? Eu conheço muito, né, cara, o Black, já vejo, eu assisto as lives do Black e eu sei que ele joga muito bem. Então qual que foi a minha estratégia, mano? Falei, cara, tenho que pelo menos tentar ganhar uma e empatar a outra, porque o Black joga demais. Então assim, cara, se eu saísse ali com 4 pontos, eu iria ficar muito feliz, muito satisfeito. Deixa eu botar meu fone aqui, né, pra ficar melhor, pra gente analisar essa partida. Então tá aí, né, começando mais uma partidinha. E o que vocês acham que deu, hein, galera? O que vocês acham que deu, hein? Será que deu bom pra nós aí ou não? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o volume. Tá bem alto aqui no meu ouvido. Beleza, galera, ó, começou a partida. Então a partidinha aí, vocês podem ver, tá rodando lisinho, lisinho, coisa gostosa. Assim que é bom, né, cara? Quando roda assim, é maravilhoso. Então tu fui ali com o Mendy, aquela jogadinha de lateral, como sempre, né? Eu sempre gosto de... Se não der pelas pontas, vamos pelas laterais. E o Black, mano, o Black marca muito. O Black marca demais. Tem um passe assustador. O Black tem uma posse de bola assustadora. O cara joga muito mesmo. Então, como eu falei, né, cara? Meu objetivo era tentar ganhar uma e empatar a outra, né? Porque eu sabia que duas ali, né? Olha ali, já dei o primeiro chute ali. Cara, eu falei, caramba, se entra essa bola aí já com o João Félix ia ser top, hein? Galera, lembrando, vai lá no canal do Black e se inscreve lá. Também comenta bastante. Depois dessa partida, você vai ser redirecionado pra lá. Então não precisa sair do vídeo, tá? E espera um pouquinho aqui que você já... Logo, logo você vai lá. Quando você for pra lá, já aproveita se inscrever. Ativa também o sininho das notificações do canal dele lá. Deixa bastante comentário. Vim pelo Negrete, tá bom? Porque só assim a gente vai crescendo a nossa comunidade de e-futebol, tá? Então vamos lá, galera. Tentei um cruzamento ali. Tentei não, né? Fiz um cruzamento na área. Será que deu bom? Nada, mano. Nada, nada. Tentei ganhar a segunda bola ali. Ó, eu tava até indo bem, né, cara? Os primeiros cinco minutos ali foram pra cima do Black. Aí que eu tava começando a ficar preocupado, né, cara? Quando o Black tem a posse de bola. Porque o Black, ele é abusado, mano. O Black é abusado. Ele tem uma visão de jogo, como eu falei pra vocês. Olha lá. Olha, cara. Ele consegue enxergar umas bolas que se você não ficar atento, você fala... Caramba, ele saiu na cara do gol, meu parceiro. E é bem assim, mano. Então, cara... A única coisa que eu achei é que eu fui muito afobado. Eu acho que eu fui muito pra cima do Black e muito rápido, sabe? Então eu deveria, acho que, cadenciar mais a bola. Mas, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. O Black, ó. Sempre achando uma bolinha ou outra ali. Falei, rapaz, o Black já tá indo pra cima, né? Aí, primeiro cruzamento dele com o Ronaldinho. O Ronaldinho dele joga demais também. Essa jogadinha também é muito boa do Black. Porque a gente... Ele chama um zagueiro meu. Aí eu dei um vacilo. A bola bateu na trave, mano. A bola explodiu na trave, mano. E foi uma batida top ali do Casemiro. E quase gol, mano. Se vai no gol, já era. O Courtois não chegava nessa bola nunca. Então vamos lá. Cobrei o tiro de meta aí. Eu gosto sempre de fazer essa jogadinha. E não sei se deu certo, cara. Ah, deu certo. Deu certo ainda. Eu sempre gosto de jogar... De fazer essa jogadinha pras laterais aí, ó. Saindo com o goleiro assim e tal. E eu achei que essa bola ia passar, cara. Se essa bola passasse, ia meter um cruzamento ali. Então, primeiro tempo aí de muito estudo, né, cara? Tanto do meu time como do time do Black. Um estudando o time do outro. E eu tentando fazer tabela. Mas como eu falei pra vocês, o Black marca demais. A marcação do Black é muito boa. Ele sabe basicamente onde você vai tocar. E eu tava sempre tentando ali, ó. Adivinhar onde que ele ia tocar. Só que, cara. Quando eu ia marcar o jogador dele, já tinha um livre, mano. O Black é muito inteligente, mano. Saiu na cara do gol. Chutou a bola. Bateu na trave de novo. Olha o Negrete no colinho da Konami, hein. Olha o Negrete no colinho da Konami, hein. Será que vai continuar assim até o final, meus parceiros? Mano, esse Mbappé é terrível, mano. Esse Mbappé é muito bom. Muito bom mesmo. E tá aí, né, cara? O Cuiabá é tentando aí, né, neutralizar um pouquinho o Fluminense, né? Que é do Black Will. E vamos ver, né? Vamos ver até o final da partida. Vamos ver o que vai dar, né? Tá aí o nosso zagueiro muito bom. Rubens Dias joga demais também. Gosto bastante dele. Pra mim, a melhor lateral do jogo é o Mendy. Joga demais. Tem um bom passe. Marca bem. Ataca bem. Marca bem. O cara é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver. Vamos ver, ó. Olha o ataque do Black. Ronaldinho, como eu falei pra vocês, joga muito, né? Quem tem Ronaldinho sabe disso. Eu não me acostumei porque eu não sou um cara de drible. Eu sou mais um cara de passe. Então, quem gosta de driblar... Vamos ver, ó. Olha só o Black Will de novo chegando. Então, pra quem gosta de dar os dribles, né? Ronaldinho, Neymar, Messi, esses caras aí, mano. Eu já... Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Eu não sou aquele jogador top, não. Sou jogador razoável. Sou um jogador 6, 6 e meio. Jogador nota 6, né? Sou aquele jogador que passa de ano, pelo menos, né? Não fica de recuperação. Já tá bom, né? Eu queria... Ah, aí eu vacilei, galera. Aí eu tentei botar a bola porque eu não tava encontrando espaço, né? Aí eu falei, cara, vou botar a bola. Aí tentou ali. O Messi na cara do gol chutou quase que o Negratão levou um gol de bobeira, meu parceiro. Quase, quase. Vocês vão perceber que toda vez que eu vou tocar na bola, o Black é muito inteligente, né, cara? Sempre tem um jogador dele marcando um jogador meu. Tentei, né, adivinhar ali o que ele ia fazer. O goleiro dele deu uma mancada ali. Uma coisa difícil do Black fazer, né? Porque o Black tem um bom passe. Mas aí nem foi culpa dele, né? Foi culpa do próprio game mesmo, que deu esse passe ridículo. E aí, meu lateral, né, cara? Falei, vou tentar fazer um cruzamento, né? Cruzei. Mbappé não subiu. Eu acho que se fosse o Haaland ali... Eu também acho que deveria ter chutado com o Kimmich aí também. Porque o Kimmich chuta muito bem com a bola. Vacilei. Mas eu tentei dar o passe, né? E aí o Black vem com o Ronaldinho. Olha esse Ronaldinho que é abusado, né, cara? Olha o Salazinho. Salazinho, né? Send overall. Monstro também demais. A minha tática é assim, né, galera? Tentar fazer um bom jogo no primeiro tempo. E no segundo ir pra cima colocando o Mbappé, o Haaland, né? E também o japonês lá. Japonês não, o coreano. Ah, agora eu esqueci o nome dele, cara. Ó, vamos analisar essa parte aí, ó. Olha que passe que o Black achou, meu parceiro. Olha o passe que o Black achou. Vou tomar uma sprite aqui agora. Então, 1x0 pro Black. Achou um passe maravilhoso ali. Eu não lembro quem deu o passe. Não sei se foi o Ronaldinho. Mas o passe foi muito... Ou o Salazinho, eu não lembro. Mas o passe foi muito bom. Muito bom mesmo. Cara, na hora que eu vi ele saindo na cara do gol, eu falei... Caramba, de onde saiu esse maluco, velho? Que jogadaça, jogadaça. Aí a comemoração. Olha lá. Ó, do nada. Olha lá. Ó, o jogador dele passou, mano. Que passão, mano. Que passão. Cara, que jogada. Que jogada, que jogada. Ele esperou o momento certinho, ó. Era o Salah, né? Olha lá. Passou. Olha lá, mano. Não, que passe, cara. Que passe, que passe, que passe. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. E quando eu tentei marcar, quando eu me dei conta do que ele tinha feito, né? Eu falei... Tentei marcar, não deu tempo, não. Aí já era tarde demais. Falei, cara, agora eu tenho que ir pra cima. Eu tenho que tentar, pelo menos, empatar essa partida, né? Daí já... Falei, vamos com tudo, vamos com tudo. Aí o Messi saiu na cara do gol. Aí o Messi já descontou, né? Aí o Messi já descontou, né, meu parceiro? Aquela perninha esquerda do Messi não falha, né, mano? Você tá maluco. Aí o Cuiabá já empatou a partida, um a um. Nesse momento aí eu tava falando, opa... O Black tava vindo com tudo pra cima. E eu consegui fazer esse golzinho. Eu vou tentar dar uma amenizada. Eu falei, cara, eu acho que agora no segundo tempo vai dar bom. Porque eu vou colocar os meus jogadores que eu gosto, né? Que é o Haaland, o Mbappé e o... Caramba, mano. E o Son, cara. Caramba, você não esquece o nome dele, cara. É o Son, o Mbappé e o Haaland, mano. É os três que eu coloco no segundo tempo que eu sei que são os caras que resolve, né? Olha lá, que chutaço aí do Messi. Mano, foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. Como eu falei, não tem jogador meia boca aí na Copa dos Youtubers, né? Vocês vão reparar aí a cada semana aí, cada jogador que a gente vai enfrentar. Vocês vão ver que os caras são tudo jogador bons aí, né, cara? Aí tive uma oportunidade com o Romário. Eu deveria ter parado um pouquinho, ter feito uma tabela ali. Mas eu falei, vai que o... Vai que o... Olha também, cara. Esse passo eu dei sem querer. Não era pra ter feito isso. Era pra ter esperado um pouquinho mais. Na verdade, o game tocou errado. E olha só como que o Black amassou, né? Eu tive mais posse de bola, mas o Black teve mais chute ao gol. Aí no segundo tempo eu falei, cara, agora é a hora, né? Com a 1 no placar. Coloquei, tirei ali o Romário, coloquei o Halle. Tirei também o Messi, coloquei o Mbappé. Coloquei ali também o Kanté, né? Que o Kanté me ajuda bastante no segundo tempo. Com a força física, a paz e tudo mais. E coloquei ali o Som, né? Que também fica muito bom ali de SA. E coloquei o Casemito. Que o Casemito também é um cara que rouba muita bola. Então eu falei, cara, eu vou tentar ganhar o meu campo do Black. E, mano, ir com tudo pra cima. Vamos com tudo pra cima do Black. Tentar pelo menos uma vitória aqui. Nessa primeira partida, né? Que é na nossa casa. Aí o Black já saiu com a bola. Olha só. Cara, esse passe do Black é muito top também. Eu sempre assisto as lives dele lá. E ele sempre nessa saidinha. Ele gosta de fazer esse... Meio que já sabia, né? Que ele faz isso. Então vocês podem perceber que no começo da jogada ali já coloquei o jogador no meio, né? Pra não tentar tomar esses gols aí, né? De saidinha de bola. Aí eu tentei... Olha, mano, olha o que eu fiz, cara. Eu não sabia, mano. Eu jurava pra vocês, cara. Que eu não sabia que essa bola iria passar. Olha lá, ó. E passou. Aí eu toquei. E já fui na intenção de marcar. Eu falei, cara... A bola não passou, né? A bola... O toque foi errado. Cara, marquei. Saí na cara do gol. E aí já fui... Falei, cara, eu vou marcar. Aí cabeceei, né? Fraquinho. DG fez a defesa. Já era pra dar 2x1 pra nós aí, né? Se não fosse muito afobado. Porque você joga... Você sabe, né, galera? Quando você tá no campeonato com... Agora com vocês assistindo. E outras pessoas também que sabem que os jogadores são bons. Olha o Black. Olha o Black, ó. Olha o Black. Aí eu consegui pegar. Aí eu fiquei com medo, mano. Eu já sabia que ia dar cagada aí, velho. Eu sabia que ia dar cagada aí. Bom... Ainda bem que o Black ali, né? Não soube muito o que fazer. Não sei o que aconteceu ali, né? Meio que bugou. Mas ele acabou dando a bola pra mim. Então a gente vai jogando assim, galera. Eu fico nervoso, tá ligado? Se eu estivesse jogando ali uma partidinha mais tranquilo contra um amigo meu, assim, sem gravar... Ixi, eu jogava tranquilo, né? Mas quando a gente tá gravando, né? E a gente tá sabendo que vocês estão assistindo a bagaça... É outra coisa, né, cara? Fiquei meio quieto aqui que eu tô... Eu ouvi... Calma aí, galera. Eu vou pausar o vídeo aqui. Só um minuto. Só um minuto e já volto. Voltei, galera. Meu carro tá do lado de fora, de casa. E eu escutei, tipo, a porta abrindo, né? Então eu falei... Opa! Vamos dar uma olhada, né? Então vamos lá, galera. Aí o Black deu uma pausada no game também, né? O Black deu uma pausada. Como eu já tinha feito todas as minhas substituições... Falei, cara, eu vou deixar o Black fazer as substituições dele tranquilo, né? E a gente me escantei ali pra cobrar. E como eu falei, né, cara? No segundo tempo, era a pressão total pra cima do Black. Tentar, né, melhorar ali meu toque de bola, minha saída de bola e tudo mais. Porque eu já sabia... Eu sei da qualidade do Black, né, cara? Como eu falei pra vocês, na minha opinião, o Black é um forte candidato aí. Pelo menos chegar nas finais aí. Semifinal, final com alguém. Porque eu sei da qualidade dele. Eu assisto o canal dele. Sei que ele joga muito bem. E sem contar que o Black também, né, cara? Um rapaz muito inteligente quando tá jogando. Um cara calmo, muito tranquilo na hora que tá jogando. É um cara que não é afobado, né? Diferente de mim que eu tomo um gol e já fico desesperado querendo fazer já um gol em cima do outro, né? Tentando empatar ou algo do tipo. Aí escanteio pro Black. 59 minutos no segundo tempo. Aquela jogadinha, né, marota do Black. Aí ele cobrou. Tirei. E aí, minha amiga, é só chutão. Bola pro mato com o jogo de campeonato, né, mano? Daquele jeito. Aí, ó, pode ver. Tô tentando marcar, tentando antecipar. O jogador dele aqui embaixo já ficou livre. Ele fez uma tabela ali. Aí eu falei, vou enfiar a bicuda. Porque eu já sabia também que o Haaland tava lá na frente. Poderia ganhar de cabeça, mas não ganhou. Aí, ganhei essa bolinha. Aí que faltou calma pra mim, cara. Tem que ter calma, sabe? Tipo, tem que ter um pouquinho mais de paciência a bola. Calma, Negrete. Aí, ó. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Olha lá, olha lá. Tranquilo. Sem ser afobado. Sem ser afobado. Cruza. Cruza que vai dar bom. Não deu bom. Foi escanteio. Mas tá ótimo, né, mano? Quando é escanteio, assim, tá ótimo. E aí, o que será que aconteceu nesse escanteio? Será que vai ser o gol, galera? Será que vai ser o gol? Comenta aí. Comenta aí se vai ser o gol ou não. Tentei fazer uma jogadinha ali quase igual ao Black. Ele pausou de novo, né? Provavelmente deve ter mudado ali na formação ou colocar outro jogador, né? Isso é interessante porque quebra um pouquinho o gelo ali, né, tal. Então, isso, cara. Eu tentei ir pra cima ao máximo do Black no segundo tempo, mano. Comenta aí, galera. Negrete, eu tô achando que você ganhou, né, Negrete? Tô achando que você ganhou, hein? Ah, Negrete, não sei. Acho que você perdeu, mano. Comenta aí. Aproveita que o Black tá fazendo a substituição aí. E veja o que vai dar, tá ligado? Eu tô deixando a partida completa aqui, galera. Não vou pular nada, nenhum segundo do vídeo, pra vocês entenderem como é que foi realmente a partida. Pra vocês estudarem aí, pra ver como é que foi realmente, né, cara? Foi uma partida muito boa, cara. Muito boa mesmo. E... E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Fiz uma jogadinha ali, cobrei escanteio, ninguém sobe. Aí eu falei, vou enfiar a bicuda, enfiei a bicuda. Mas desviou ali no meio do caminho, né, cara? O Casemiro já tava ali também pra poder tirar. Aí não tem uma sobra minha. Achei que ia ficar comigo a bola, mas ninguém foi pra cima. Eu falei, cara, se ele tocar ali, lascou. E lascou mesmo, porque ele conseguiu tocar. Passou. Aí tirei, tranquilo. Show de bola. Cara, não sei, cara. Eu deveria ter substituído alguém da zaga. Né? Eu deveria ter substituído alguém da zaga. Pra poder ali dar um descanso, né? Pros zagueiros também, né? Só tirei meio campo e atacante. Eu vou começar a pensar nisso nas próximas partidas, né? Pelo menos um ou outro ali. Essa jogadinha é muito perigosa. Tem que tomar muito cuidado. Na hora que vai fazer isso aí. Porque pra perder a bola aí, meu amigo, é rapidinho. Aí o meu atacante nem foi pra cima, porque sabia que tava impedido, né? Sacanagem do jogo. Não sei o que o meu atacante tá fazendo lá sozinho, mano. Se a bola nem chegou nele ainda. Ó, pode ver. Sempre tem o jogador do Black sozinho. Cruzamento. Haaland. E o segundo gol do Black. Mano, sabe quando você tá sabendo assim... Você tá sentindo, você tá prevendo que vai ser um gol? Nessa hora aí eu tava prevendo que ia tomar um gol, cara. Porque o Black... Ele tava... Tipo assim, ele tava roubando a bola. E tava tendo umas ideias muito boas. Eu falei... No meu pensamento, eu falei... Cara, uma hora vai dar ruim. Aí o Rubem Dias ali não conseguiu chegar, né, cara? O Haaland também é muito bom de cabeça. Muito bom no alto. Aí, cara, eu falei... Lascou. Vamos pra cima do Black. Tentei uma enfiadinha de bola ali. Não deu... É, deu certo. Mas entre aspas, né? Fui afobado. Aí tentei um chutão de fora da área. Mas a curva foi muito pouca. Então fui muito afobado. Tem que ter um pouco... Quando eu tô perdendo, galera... Eu quero ir pra cima de qualquer jeito, entendeu? Eu quero ir pra cima. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência. Na próxima partida, vocês vão ver que eu vou estar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Aí o Black veio pra cima com o Pedrinho, né? Colocou o som também. Coreano, maluquinho. Joga demais, meu parceiro. Aí ele deu um drible. Chutou. A bola sobrou. E o segundo gol do Black. Cara, o Haaland é oportunista demais, cara. E esse Haaland em especial... Você tá maluco? Esse Haaland aí é perigosíssimo. É um dos melhores Haaland do jogo, né? O que eu tenho também é muito bom, né? Não vou negar. É muito bom também. Mas esse do Black aí... Cara, se a bola entra ali, ó... Nessa primeira jogada aí ia ser um golaço, né? O Black sabe driblar muito bem, né? Sabe driblar como ninguém. Beleza. Eu falei, cara, 3x1. Vamos tentar pelo menos fazer um aqui pra gente meter uma pressão no Black, né, cara? Como eu falei, né? A intenção do jogo era ganhar uma do Black e tentar empatar a outra. Por enquanto, meus planos estavam indo por água abaixo. Mas tranquilo, como eu falei, né? Eu sei da qualidade do Black. Então, tem jogador assim que você perde e que você não fica irritado, né, cara? No caso do Black. Porque a gente realmente sabe que o cara joga muito, entendeu? Não é aquele jogo que você tá jogando e você sabe que você massacrou o cara e você perde aquela partida por conta do game, entendeu? Então, mano, aqui é... Você perde, mas você não fica irritado. Você fala, cara, perdi, mas pelo menos o cara joga bem, né? Aí o juiz deu 4 minutos de acréscimo. Já tava, já... Já tava baqueado, né? Vamos digamos assim. Lá, cara, já era. A vitória já é do Black. Então, vou fazer de tudo pra não tomar gol, né? Até porque também tem saldo de gol. Gostando que na primeira rodada eu fiquei em primeiro por conta do saldo de gols, né? Acho que eu fiquei com 6 de saldo na primeira rodada. E aí eu já tava tomando 3, né, cara? Já tava tomando 3 do Black aí. Então, é perigoso. Tem que arrumar a defesa na próxima partida. Aí mais um cruzamento, né? Dele. E meu amigo, eu jurava que essa bola tinha ido pro gol, meu parceiro. Então, o melhor da partida, né? Foi o Ralo, com certeza. Jogou muita bola. Muita bola mesmo. Infelizmente, né, galera? A gente não conseguiu a vitória. Mas, na segunda partida, vocês vão perceber que o Negrete foi um pouco melhor. Mentira! Mas vocês vão ver isso lá no canal do Black. Não precisa sair desse vídeo e vocês vão ser redirecionados pra lá. Tá bom? Comenta, deixa like, galera. Se inscreve lá aqui no nosso canal, se for novo por aqui. Se inscreve também no canal do Black. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E bora pra próxima partida que até eu tô curioso. Nem sei o que aconteceu. Mentira! Falou, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri